Um, dois, três, quatro Longe, minha galera! Longe lá do santa querida e pesada! Felizca! Felizca, dona do cedo! Te clarei, te clarei! Eu vou por você, Santa Tereza, eterna paixão Com certeza, e nós a vida em alto chão Desculpa logo, vou brincar pelo caravão Eu vou por você, Santa Tereza, eterna paixão Com certeza, e nós a vida em alto chão Desculpa logo, vou brincar pelo caravão Eu vou por você, Santa Tereza, eterna paixão A bicho para quem é apaixonado Eu vou por você, Santa Tereza, eterna paixão As missões do seu carvão Eu morando, eu sou branco, nós sonhos do seu banco Eu vou por você, Santa Tereza, eterna paixão Eu vou por você, Santa Tereza, eterna paixão Eu vou por você, Santa Tereza, eterna paixão Eu vou por você, Santa Tereza, e nós a vida em alto chão Eu sou um prazer, eu vou brincar, meu caravão Eu sou um pro SEU, sacadeza, regrar a paixão Com certeza, eu toda vivo é rirar o caixão Eu sou um prazer, eu vou brincar, meu caravão Eu sou um prazer, eu vou brincar, meu caravão Eu sou um prazer, eu vou brincar pra chorar Com o tamborinho, calada, a maninha, toda a banda As piscinas de seu carvinha E as olhadas do seu regrado As flores do seu marco Então, menina, vai passar Oh, rádia Eu penso a lenda de toda beleza Eu tô falando de a vida só da terra Vem gostar do seu regrado Oh, rádia Eu penso a lenda de toda beleza Mas eu penso a lenda de toda beleza Você enquanto é o seu regrado Eu penso a lenda de toda beleza E no ano de um ano brasileiro No ano de uma nova beleza Eu penso a lenda de toda beleza Eu penso a lenda de toda beleza Oh, rádia O amor de uma defraça Olha a paixão Não é certeza E nós fiz together E a ordem E eu penso a lenda de toda beleza Pelo amor de Deus e Deus Santa beleza é a paixão Com certeza Levanta a vida e a festa é a roupa As milhão com a vida e a glória 60 anos de glória A gente chora a gente apaixona Um amor de amor e um amor de amor A gente não pode passar Peço agora a gente se tem a ligar O vencedor é bolado, é bolado, é surdo e novo A chama do seu amor Com a vida vai passar Oh, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos poder a ser a perlestra E você não me levanta Oh, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos poder a ser a perlestra Vem mostrar o seu efeito, suas orais, seus dinheiros me confais Nós vamos levar o dinheiro de tudo, o marido é pensado a limpear café E só se tem o seu dedo de graça, e no mundo mais do Brasil eu valer O meu exame diz que eu se arrependo, o meu santo a Deus é gelo e o orgulho eu vencer Santa Teresa é minha paixão, com certeza, pois para a filha é minha paixão Santa Rosa, Jesus e eu, o mundo mais do céu, o orgulho eu vencer Santa Teresa é minha paixão, com certeza, pois para a filha é minha paixão Santa Rosa, Jesus e eu, o mundo mais do céu, o orgulho eu vencer Santa Rosa, Jesus e eu, o farinha é minha paixão Santa 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 E adorado! Que vai gostar do seu encargo de uma saudade Sou a razão de seus dinheiros e portais Amazônia, 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 amazônia Apariza, fechada, liberdade Quem pode ter o seu desejar Que no mundo há de um brasileiro Amor, amazônia, amazônia, amazônia O que é a verdadeza, meu orgulho é ser Santa Tereza, bebe a minha canção Com certeza, bebe a minha vida Apariza, fechada, liberdade O que é a verdadeza, o que é a verdadeza Que no mundo há de um brasileiro Santa Tereza, bebe a minha canção Com certeza, bebe a minha vida Apariza, fechada, liberdade 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 Vai direita, vai direita Vai direita, vai direita Música 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 Música